Olá, meus amigos e minhas amigas. Que a doce e suave paz de Jesus nos ilumine, nos abrace espiritualmente. Aquele abraço, às vezes eu fico imaginando, eu tento imaginar pela precariedade ainda do meu intelecto, da minha espiritualidade, da minha moralidade. Às vezes eu fico imaginando o abraço do Cristo. Já pensou o abraço de Jesus? Jesus ali consolando aquelas senhoras que o acompanhavam, aquelas mães, aqueles encarnados em sofrimento e Jesus com aquele olhar caridoso, com aquele abraço reconfortante. Já pensou? O poder energético em torno do abraço de Jesus deve ser qualquer coisa incomensurável. A frase de hoje que veremos no Pão Nosso, de Cada Dia Comigo, André Luiz Querenivilar, está em Atos dos Apóstolos. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. O Atos dos Apóstolos é um livro que Paulo pediu para que Lucas escrevesse, exatamente narrando os bastidores da vida dos apóstolos. Só que muitas informações ficaram desconexas, seja pela tradução, seja pela falta de elementos. E quando nós vemos o livro Paulo e Estevão, extraordinário livro de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nós percebemos que é um complemento. Muitas informações que em Atos dos Apóstolos ficam à deriva, nós encontramos em Paulo e Estevão. Paulo e Estevão, ele vai fechando alguns pontos que na altura nós não tínhamos informações. E aqui nós vemos, neste trecho de Atos dos Apóstolos, quando nos é narrado que em determinadas alturas da nossa evolução, surgem aqueles médiums, que vêm com o compromisso de profetizar, que nada mais é do que trazer informações do que acontecerão no futuro. Vêm com aquela audição a respeito do mundo espiritual, a visão dos Espíritos, o entendimento do que está ao seu lado. Eu gosto muito desta interpretação que o Espiritismo nos dá, falando com naturalidade sobre a mediunidade. Durante muito tempo, ver os Espíritos, ouvir os Espíritos, sentir os Espíritos, era algo do demônio, algo de Satanás, algo do mal, algo do diabo. Durante muito tempo, nós tivemos esta visão. Com Allan Kardec, nós já passamos a ver que tudo é natural. Que ver, ouvir, sentir, presenciar, dividirmos a vida com os Espíritos, faz parte da lei da natureza. E que conforme nós estamos chegando ao apogeu de uma evolução mínima, para continuarmos no mundo de regeneração, a tendência é que a mediunidade se torne natural. A tendência é que a mediunidade se torne aceitável, estudada, compreendida e vivenciada. Porque mediunidade não tem nada de extraordinário, não. Faz parte da natureza. Faz parte da nossa própria natureza. Então, aos pouquinhos, nós estamos compreendendo que ser médium é ser uma pessoa comum com faculdades extraordinárias no trabalho, no bem. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto